Olá pessoal, nós estamos aqui nessa tarde para passar para vocês alguns problemas que nós tivemos aí nos últimos dias com a quantidade de chuva que nós recebemos aqui em Manhã Sul. E essas chuvas constantes, muita água, nós tivemos vários problemas, inúmeros. No início do ano, quando assumimos a prefeitura, o nosso engenheiro visitando alguns muros que já estavam quase prontos, faltando só o aterro, e detectou que esses muros não tinham segurança. Alguns reforços foram feitos, inclusive no bairro Santa Terezinha, e o da Rua da Paz não teve como fazer, porque ele já estava pronto e até aterrado. O do bairro Laginha, pela mesma forma, o bairro Laginha estava finalizando e depois a empresa aterrou. O muro da Rua da Paz, como todo mundo sabe, ele desmoronou. O muro do bairro Laginha, nós estamos hoje fazendo uma intervenção nele. Já acionamos a empresa, a empresa está deslocando um pouco de terra e vamos aguardar. Então, contratamos um técnico de fora da cidade para vir vistoriar e fazer uma análise de todos os muros. Então, eu quero que o secretário de Planejamento fale um pouco para você sobre essa situação desses muros que se encontram hoje. Bom, com relação aos muros, o muro da Paz, infelizmente, entrou em colapso. Depois desse colapso desse muro, nós fomos atrás de estudar os projetos, entender um pouco da construção dos demais muros. E aí entrou no nosso foco o muro da Rua da Paz, claro que nós já estamos prevendo como refazer. O muro do Santa Terezinha, que foi feito um reforço. Então, nós fizemos uma vistoria ontem, ele está estável, não apresenta patologias. Visitamos também o Gabião, lá da entrada do bairro Matinha. E também há estabilidade, não há um caso emergencial. Estamos estudando soluções para o local. E tem o muro do bairro Laginha. Na visita técnica que nós realizamos ontem, neste muro, nós fizemos essa visita com um consultor externo, o professor Renivaldo Minetti. Ele é professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa. Ele é doutor na área de biotecnia e é ele quem está dando o respaldo que nós precisamos agora para atuar na solução do muro que se encontra com estabilidade e nas ações futuras que nós faremos nas demais obras que poderiam ou que podem gerar risco para a nossa sociedade. Nesse muro do bairro Laginha, nós identificamos uma patologia grave, um deslocamento. Decidimos, então, fazer um desaterro para a retirada de carga, para que a gente possa, com o muro com menos carga, propor uma solução de melhoria que traga segurança para a população, que é o que nós buscamos. Quanto ao alagamento da cidade, distritos, tudo aquilo que está em nosso alcance para defender a população dessas enxurradas, todos os bueiros da cidade foram limpos durante esse ano. Nós preocupamos, desde o final das últimas chuvas, de estarmos limpando esses bueiros. E, infelizmente, uma manilha 0100 não está comportando essa água. Mas, infelizmente, nem tudo você consegue fazer em 11 meses de governo. E são coisas que já estão aí há anos. Tem anos que a população de Meio Sul vem sofrendo com esse problema, dessa quantidade de água que desce do Alfa Sul, quantidade de água que desce do Triângulo, a quantidade de água que desce do Coqueiro, na Júbueno e, enfim, em outras ruas. Então, eu estou aqui com o secretário de Planejamento. Nós estamos replanejando a situação de Meio Sul para estudarmos juntos com especialistas o que é que se pode fazer. E, quando a gente procura trabalhar nessa forma, nós estamos investidos na sociedade. Nós sabemos dos prejuízos que Meio Sul vem tomando ao longo dos anos. Nós fizemos uma limpeza no rio, jamais vista. O rio foram tiradas inúmeras toneladas de lixo, de pau podre, de sofá velho, geladeiras, enfim. Foi muita coisa tirada no rio. Com relação à drenagem, à drenagem urbana, como a prefeita bem colocou, nós precisamos fazer um estudo de melhoria dessa drenagem urbana na nossa cidade. Isso demanda tempo. Nós não conseguiremos resolver isso da noite para o dia. A gente tem estudado algumas alternativas. A gente vai melhorar algumas vias que já sabemos que a drenagem está sufocada. Por exemplo, a Eloy Werner ligando na Coronel José Pedro até a Reverenda Antônio Godói. Nós vamos fazer uma rede de drenagem pluvial, melhorar e ampliar essa rede para buscar um pouco da captação de água que vem do bairro São Vicente e desafogar um pouco da rede que recebe a água do bairro Alfa Sul e Nossa Senhora Aparecida. Com isso, a gente acredita que nós vamos melhorar um pouco a situação daquela drenagem. Só que o estudo de drenagem que tem que ser feito para a nossa cidade é um pouco mais amplo. A gente precisa diminuir um pouco da velocidade da água, da chegada dessa água nas partes mais baixas. Isso vai demandar um estudo mais aprofundado, que nós vamos buscar a melhor técnica para fazer, para trazer qualidade de vida para a população, que é o que nós buscamos. Hoje, nós estamos buscando soluções para esses problemas, inclusive buscando pessoas técnicas que conhecem esse sistema para avaliar toda a situação. Isso não é fácil, não é um serviço a curto prazo. Isso são estudos a longo prazo, por quê? Isso já tem anos que vem acontecendo e ninguém nunca se preocupou com isso. Então, hoje nós estamos nos preocupando e buscando especialistas para nos ajudar a entender essa situação de manhã do assunto e nós estamos tentando solucionar esse problema. Então, hoje nós estamos tentando solucionar esse problema. Então, hoje nós estamos tentando solucionar esse problema.